Música Gente, olha só a distância Aqui é a torre Né? A torre Aí você anda um pedacinho Do meu hotel É muito perto Deve dar o que? 100 metros Nossa, é pertíssimo Música Bom pessoal, aqui vou mostrar um pedacinho Do quarto pra vocês Um pouquinho aqui do quarto Tem uma escrivaninha, onde esse espelho tem um armário O quarto é relativamente grande É Pros padrões de Paris Ele é grande, né? Bem confortável Tem uma cama confortável É Aqui na lateral tem uma sacada, né? É uma sacada bem grande E ele é voltado aqui de frente Pra um jardim, né? Do hotel O hotel é bem grande Enfim É bem bacana Se vocês quiserem saber alguma coisa mais Sobre o hotel Pode deixar Aqui nos comentários Que eu respondo pra vocês Tá bom? Aqui é o frigo bar Nada de não Chocolate Água Suco Tem uma chaleira aqui Essas águas sempre repõem São frio Dá pra fazer um cafezinho Tchau 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 Vou fazer de novo Um vlog pra vocês Vou botar bem legal Fica do lado da Torre Eiffel Fica do lado da Torre Eiffel Fica do lado da Torre Eiffel Mas olha só não Eu tô fazendo esse vlog rapidinho Pra vocês verem aqui como O gerente tá me mimando Quando eu cheguei tinha uma caixa de chocolate Agora Eu tava lá em Mon Marque Tinha isso aqui ó Cheio de chocolatinho Tá vendo? Cheio de Bolachinha Esse chocolate é uma delícia Na verdade eu tô fazendo esse vlog Pra mostrar essa caixinha que eu comprei lá em Mon Marque Acabei de comprar Olha que graça Eu achei tão bonitinho Com aquela música lá em Rose Vou tentar mostrar pra vocês Que bonitinha Que legal né? Um vlogzinho rápido pra vocês Que legal né?